Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Hadeshot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Hadeshot. Junte-se a nós. 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 Fazinha na SD começa a matar no SD SD fazinha, fazinha para de a avalanche SD na fazinha no norte Voava na sul direita Ueno 3, umeno 3, umeno 3 Sudireita 1, 2 , 3 Limpo o Enido Continua limpar! Muito limpo a eles Me cura, me cura, me cura me dá seu Cura dedede, cura dedede Não fui amido, preciso de vocês Preciso de vocês, bora, bora Me dá seu mano, minha direita Pirocou a menor direita Rapaz, eu tava assistindo a live do DDD Que ele fez aqui no Rubinho Meu amigo, 116 a 19 Olissim, tá mais pra você não, meu amigo Vá pra um Digimon Teletumbo, vai jogar outra coisa Tíbia não dá pra você mais não Meu amigo, a McManus É uma das guilds mais fracas É a guild que tem 10 anos juntos jogando E a guild mais fraca dessa versão Poxa, isso não existe não Apanhou pra mim no Crovera E agora apanhou pro DDD Não existe não, irmão Eu fiz de vocês a fuga da galinha Tá até hoje aí o clipe, Fluminati Tamo junto Ah, eu tô esperando perder PZ Mas o meu cubo tá em cooldown Chorando por ti Oh, e aí, amigão Tudo bom com você? Oh, manda pro Hugo Gloss aí do Fofocalizando aí Parar de cuidar da vida dos outros Vai lá na roleta que eu mudei a sorte do seu personagem Tá bom? Tamo junto O Hugo Gloss me deu uma pegada Essa eu quero ler Hoje de manhã Hoje de manhã Decidi comprar uma Rubini Coin rolete E ela foi pra store E ela foi pra store Por curiosidade Por curiosidade Tentei puxar pro chão E foi Um player pegou E não me devolveu O nick dele é NoHand Por mim Não ia sair da store Pois nada sai ali Quero o meu coin de volta Vendi tudo Vamos lá Primeira coisa Se o item Ele é negociável No market Ele tem que sair da store Começa por aí Segundo Se você vai testar Jogar um item no chão Pra ver Eu aconselho que você faça Se não for num lugar isolado Não no meio do DP Né? Assim, cara Por mim não era negociado Então pessoal A manutenção do canal Ainda não voltou Então quem puder dar Aquela força De mandar aquele fix Ajuda muito, tá bom? Um abraço Eu aconselho que você faça Eu aconselho que você faça